Estou indo a Campina e logo em seguida eu trago já o desobramento do caso do Padre Egídio, tá? Repórter Gabriel Barbosa tem uns detalhes de Campina, pois é o Gabriel? Bom dia! Tribuna Livre com Bruno Pereira Bom dia Bruno, bom dia a toda a nossa Paraíba ligada no Tribuna Livre nesta sexta-feira, 17 de novembro. Eu destaco aqui nesta manhã, nesta entrada ao vivo eu e meu cinegrafista Fabiano, informações a respeito de uma operação deflagrada pela Polícia Federal ontem aqui na Rainha da Borborema. Operação com o objetivo aí de combater fraudes e investigar por ação aí com relação a superfaturamento e desvio de verbas públicas oriundas da Secretaria de Saúde aqui da cidade, Secretaria Municipal de Saúde. Justamente Bruno, no período da pandemia, no final de 2020, quando nós lembramos bem, infelizmente passamos por momentos difíceis de crise sanitária e essa investigação da Polícia Federal surge exatamente para apurar possíveis desvios de verbas públicas no final de 2020. De acordo com as investigações e com aquilo que nós apuramos, houve um superfaturamento médio de 111% na aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis por parte da Prefeitura de Campina Grande. Sendo que alguns desses itens, Bruno, não chegaram a ser reajustados, chegaram a ser reajustados, melhor dizendo, em quase 300% sem nenhuma justificativa plausível. A Polícia Federal também apurou que neste mesmo período a inflação subiu apenas 2%, o que não justificaria esse aumento aí, esse aumento nesses produtos. Também de acordo com a Polícia Federal, o prejuízo aos cofres públicos foi de 340 mil reais. Ainda a gente destaca nessa entrada aqui que a Polícia Federal apurou que o secretário municipal de saúde na época, o advogado Felipe Reu, teria assinado um contrato para aquisição desses gêneros alimentícios inicialmente na ordem de 800 mil reais. E cerca de 60 dias depois assinou um aditivo, um termo aditivo superior a 1 milhão e 65 mil reais. E reforçando essa informação, durante esse período a inflação estava na casa dos 2%, a inflação oficial estava na casa dos 2%, não justificando assim esse aumento exorbitante dos produtos comprados pela Prefeitura de Campina Grande durante o período da pandemia via Secretaria de Saúde do município. Há indícios ainda de que a empresa em questão, investigada nessa operação da Polícia Federal, seja de fachada, porque nos registros oficiais, a localização dela, a polícia constatou um endereço onde o imóvel está abandonado e completamente inacabado, dando aí a entender que a empresa seria de fantasma e fachada. Foram cumpridos, assim, Bruno, dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal, aqui da Rainha da Borborema. Esses mandados foram cumpridos no apartamento do empresário que teria fornecido os produtos superfaturados e também na residência do ex-secretário de Saúde, Felipe Reu. Ambos residentes aqui em Campina Grande. Até o momento, ninguém foi preso. Logo após essa operação que movimentou ontem aqui em Campina Grande, os posicionamentos foram divulgados aí. A Secretaria de Saúde de Campina Grande, em nota, informou que tem compromisso com a transparência, a integridade e a ética na administração pública. Ele está tratando o assunto com a seriedade que ele requer, estando totalmente à disposição das autoridades competentes para colaborar com todas as investigações, esperando o mais breve possível ter acesso aos autos do procedimento instaurado. Quem também se posicionou foi o ex-secretário de Saúde, Felipe Reu, que em nota disse que recebeu com tranquilidade as informações relativas à operação. Felipe disse também que no transcorrer das apurações irá demonstrar a total lisura das suas ações à frente da Secretaria de Saúde de Campina Grande no ano de 2020. A gente lembra que em 2020 o prefeito da cidade era Romero Rodrigues e ele também, nas redes sociais, em contato com a imprensa, saiu em defesa do seu ex-auxiliar, o Felipe Reu. Nós vamos seguir acompanhando esse caso. Bruno, você lembra que em 2020 nós estávamos num período da pandemia e algumas prefeituras, órgãos públicos foram meio que desbloqueados para fazer compras sem licitação, para ter mais liberdade na aquisição de produtos para superar essa pandemia. Então a gente vai apurar esse caso para saber se a Polícia Federal com o que apurou ontem, com o que apreendeu ontem, vai conseguir elucidar se houve ou não essa questão aí dos desvios de verbas públicas. Volto com você, Bruno.